Olá, o programa, a gente vai falar de Monsensila, de Monsensila, de Carvalho, tem alguma Ana, alguma Andréia, alguma Bia, que é a Andréia, a Ana, e a Antônia, Cris, mas eu vou mostrar para os nossos nomes, que é o que é, que é o que é, que é como um bem, que é o que há, que é como um bem, a gente vai falar de Monsensila, de Carvalho, e a Antônia, de Monsensila, de C disinteresaceado A De V起 pytoria da Antônia, Ser de Cristo e de Mãe Que nome do Senhor Chegou o saldo, era em papel Medita, te perda, me morre Com o rio, na ceia Começou o Senhor Perdoe o brilho 통 D´ philosophico Perdoe o roxo Perdoe o novos Que nome do Senhor Com o rio de vere India Com o rio e auguro Amém. 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 Amém.